Bom dia pessoal, já estamos aqui em Minas Gerais e como vocês podem ver, infelizmente a moto não melhorou viu A moto agora ela tá andando só a 40, 44, no máximo entendeu E detalhe, ela tá dando vários socos, percebe que ela tá com esse zing-zang Eu vou ter que parar em oficina em Minas Gerais agora Eu tô tentando pessoal chegar, pelo menos numa cidadezinha maior que possa me auxiliar entendeu Porque nas cidades pequenas, talvez não vá ter as ferramentas necessárias pra resolver o meu problema ligeiro Porque pode até resolver sem precisar de um maquináriozinho melhor entendeu Mas acaba que demora mais, aí eu tô vendo que ela ainda consegue andar Aí eu tô tentando chegar até na cidadezinha que tem alguns profissionais que tem mais equipamento entendeu Quando chega nas retas, ela anda mais um pouquinho, ela tá 67 Ela tá pior do que naquele outro vídeo que eu mostrei pra vocês viu Tá muito mais fraca, a luzinha da gestão tá acesa ainda, nada de apagar E agora o máximo que ela tá dando pessoal é aquele mesmo 80 Mas ela tá mais sem força ainda Porque antes ela só dava entre 80 e 90 Mas tanto fazia ser em subida como em descida Já agora na subida a moto só anda a 40 Aí imagina aí galera, você andar a 40 Indo pra o Rio de Janeiro Sendo que Detalhe, ainda tá faltando ainda 825 quilômetros Nós rodamos já 1844 quilômetros E vamos ver no que é que dá galera Mas tô muito Muito otimista com essa viagem não, viu Assim, em relação a isso não E isso tudo depois que abasteceu Não sei se foi coincidência ou não Mas a moto já tinha rodado já vários quilômetros Sem dar problema nenhum E acabou ficando ruim depois que eu abasteci Muito estranha essa coincidência, né Vamos ver agora galera Já já eu trago mais notícias pra vocês, viu Quando chegar na oficina lá, ver o que que é Ah, antes de ligar, eu vou falar pra vocês aqui É... Muitos estão se perguntando Ah, mas tu não é mecânico, tu não resolve Galera, entenda Eu sou mecânico, mas eu não tô com as ferramentas necessárias Um mecânico sem as ferramentas É igual um pescador sem o anzol Não faz nada, viu A gente é mecânico, mas temos equipamento E não tinha como eu trazer esse tanto de equipamento Pra uma viagem dessa, né Infelizmente a gente não sabia Vamos torcer pra dar pra chegar Se não der de chegar até no ponto Aí seu jeito, acionar o seguro E eu não tô afim de acionar o seguro Que nós ainda estamos na ida Eu quero ter esse seguro pra volta também Porque o meu seguro Ele me dá direito a 600km Se der pône elétrico Ou defeito mecânico, entendeu Aí se eu acionar Aí eu vou ter gastado o meu Todo... Os meus quilômetros Que era pra um ano, né Que no caso aí A gente tem direito a 600km Durante um ano, galera Um ano Nós estamos chegando na cidade de Caraí Acho que é Caraí Pronto, galerinha Logo, logo atualizo mais as informações pra vocês, viu Deixa eu ligar aqui que... E aí